Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JSC! E hoje pessoal, a gente está aqui na Barra Sul de Balneário Camboriú para gravar mais um vídeo para vocês. Pessoal, a gente já está chegando aqui na Barra Sul, vocês estão vendo aí nas imagens. Estamos hoje novamente de bicicleta para gravar mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje a gente vai dar mais um giro pela praia para ver como é que está a praia. Pessoal, ver se está legal, se o mar está tomando o que é dela ou não, o que é dele. Vamos ver se o mar tem CPF, se o mar realmente toma o que é dele ou não. Então, a gente está fazendo uma série de vídeos aqui de pós-alargamento da obra de balneário. Vocês, quem é inscrito aqui do canal, sabem que a gente fez mais de 40 vídeos das obras do alargamento. Inclusive, está aqui na descrição para vocês assistirem. Desde o início, mobilização das máquinas, bombeamento da areia, compactação, finalização. E agora a gente está fazendo um pós-obra, que é o quê? Acompanhamento aí quase que semanal da obra para ver como é que está ficando. Para descobrir se o mar está mesmo tomando o que é dele ou se a obra ficou boa mesmo ou não. Então, quem é inscrito aí já sabe, mas como a gente tem bastante gente nova chegando todos os dias, a gente vai fazendo. Então, hoje a gente vai fazer o mesmo percurso, vai sair aqui da Barra Sul e vai até a Barra Norte pela areia de bicicleta, mostrando para vocês como é que está. Inclusive, a gente vai descobrir se as lagoas que estavam aí no vídeo passado, se elas já sumiram ou se piorou ou como é que está. A gente vai descobrir. Então, bora. Bora girar, né? Bora. A gente já está aqui então, né? Vamos iniciar aqui pelo lado do mole aqui do Pontal Norte, né? Quer dizer, Barra Sul de Balneário, eu já ficando louco já. E a gente vai descer ali na beira do mar para seguir para vocês, tá? Hoje está um dia nublado aí, choveu hoje de manhã inclusive, a areia está bem compactada. Inclusive, por isso que está dando para andar de bicicleta bem de boa aqui, porque choveu aí. Então, a areia está bem compactada, só que está ventando bastante, tá? Então, assim, se por um acaso o som ficar meio ruim, é porque está ventando muito, tá? Está com uma frente fria passando aí e sempre quando tem frente fria, fica bastante vento, tá? Aqui, pessoal, é o mole, né? Que é o ponto onde ficou maior o alargamento, né? Parte grande do alargamento, a gente pode dizer assim. E inclusive aqui é onde ficou aquele barranco, né? Que o pessoal até está estranhando, né? Olha aqui, a gente vai chegar na beira dele aqui, olha só. Olha a altura aqui, olha a altura. Aqui tem pelo menos aí, olha, um metro de desnível, olha. Estão vendo? Daqui para lá. Por quê, né? Aquilo que eu falei para vocês, o mar está trabalhando, tirando essa areia e fazendo talude. Então, até aqui tudo bem. Inclusive, a gente pode ver que é só um pedacinho aqui, olha, de pouco mais de nem 100 metros, uns 50 metros, ali já fica tudo normal. Quer ver? A gente já vai lá, inclusive. Aqui, olha, se vocês perceberem, a gente começa a andar aqui, olha, a gente começa a andar aqui, olha, aqui já normaliza, olha, estão vendo? Aqui até a gente já consegue descer mais um pouco com a bike, olha. Aqui ainda tem um barranquinho de nada, aqui já está um barranquinho aí de nem de 10 centímetros. Aqui sobe um pouco de novo, olha, sobe de novo. Então, está irregular, mas é aquilo. Está irregular porque realmente o aterro está se consolidando, né? Como eu falei para vocês. Então, se a gente anda daí mais um pouco aqui, olha, aqui já volta ao normal, olha. Aqui já está zerado, a gente pode dizer assim, o talude, olha só. Tanto que eu já consigo descer de bike. E ali, olha, vou lá mostrar para vocês, olha. Olha a altura aqui, até estão vendo o cara em cima do barranco aí, olha. Beleza? Tudo bom? Aqui, olha, pessoal, o barranco está bem alto, como eu falei para vocês, olha. Mas é aquilo, né? O mar está trabalhando nessa compactação. E vocês vão perceber que só tem esse barranco aqui na Barra Sul. Por quê? Porque justamente que o mole, ele protege a altura aqui do barranco. Estão vendo? Ou seja, o que acontece aqui? Foi colocado areia muito mais alto aqui, né? Do que era antigamente. Então, o mar, ele vai vir cavocando aqui e vai até ficar esse talude normal. Poderia ser usado umas máquinas para fazer isso aqui? Poderia. Ia ficar mais rápido. Ia, mas a prefeitura, pelo jeito, vai deixar acontecer por conta, tá? Normal. Então, aqui já dá para vocês escreverem aí. O que vocês acham? Está tomando o que é dele ou não aqui nesse ponto? O mar. Será que o mar tem CPF, pessoal? Será que o mar realmente ele toma das pessoas as coisas? Ou não existe isso? Enfim, vamos seguir. Bora. Olha, vocês percebam aqui, ó. Aqui na Barra Sul, as ondas, ó. Elas são muito mais fracas, né? Então, isso faz acontecer isso aí que eu falei para vocês. O talude aqui, ele vai demorar muito mais para se recompor na Barra Sul do que no restante da praia. Porque aqui, quanto mais a gente se distancia dos moles, mais ondas tem, né? O mole, ele serve justamente para proteger a praia. E também, claro, para levar os dejetos do rio para longe da praia. O rio ali cambuiu, né? Aqui, onde tinha as lagoas, né? A gente percebe que praticamente sumiu aí a lagoa, mas ainda tem um pouco de água. Inclusive, choveu à noite, então ajudou a encher d'água, né? Aqui, ó. Até o Boi Selvagem gravou um vídeo aqui correndo nessas lagoas que estava cheio de alga, né? E realmente é normal acontecer isso. Até essas gaivotas que estão por aqui, provavelmente elas estão se alimentando desses micro-organismos aí que estão aí dentro da água, né? Mas quem lembra aí que a lagoa estava bem maior e agora já deu uma boa diminuída. Olha o tamanho dela, ó. Praticamente sumiu. Acredito que se não chovesse, eu acho que essa semana sumiu. Mas como a previsão está de chuva para essa semana toda, eu acho que vai acabar voltando. Porque além de água do mar entrar aqui quando a maré sobe, maré alta, é claro que a água da chuva também entra aqui, né? E ajuda nessa formação da lagoa. Mas, ó. A gente está andando dentro da lagoa. Olha aí, ó. Semana passada, isso aqui era uma lagoa. A gente está andando dentro dela. Não consegui andar antes que a areia fica mole quando está a lagoa. Agora a gente está conseguindo andar de boa. Olha aí, ó. A gente consegue ver certinho, né? A marca é... Da onde era a água antes, ó. Toda essa parte escura era a água. Ali tem um pouquinho de água ainda, ó. Mas, no geral, secou, né? Ó, aqui também, que também era a lagoa, ó. Praticamente secou tudo, ó. Inclusive, eu acho que aqui a prefeitura já andou passando o trator aqui, ó. Vou ver o meu celular virando. Eu acho que a prefeitura já andou passando o trator aqui. Pode ver que não está mais aquela areia escura que estava antes aqui. Ela está clareando já. Eu acho que o pneu da minha bike furou, pessoal. Eu estava ouvindo um barulho aqui estranho. Deixa eu ver. Ah, furou mesmo. Olha aí que beleza. Ai, ai. Ainda bem que a minha bike tem um negócio aqui que protege o pneu, que se chama Defender. E dá para continuar andando. Mas furou. Dá para continuar andando. Vamos embora. Não vamos só ir até o final da praia. Vamos andar só até um pedaço dela, então, que furou o pneu. Para vocês ver que a bike elétrica está meio bom é isso, né? Furou o pneu. Demorei para perceber. Porque... Ela continua praticamente normal. Eu tenho um Defender também aqui no pneu que chama. Que ajuda a poder continuar andando. Não é o recomendado, mas... É, mas agora baixou demais. Inclusive, eu tenho tubulis aqui no pneu, que é aquele negócio que furinho pequeno ele é veda. Mas deve ter sido um furo grande. Que droga, né? É, vou ter que consertar o pneu aqui antes de continuar, pessoal. Acontece. Vamos achar o furo, vamos consertar e depois a gente segue. Aguenta aí. Bom, galera, não consegui arrumar o pneu porque simplesmente não consegui encher ele com a bomba. Ele descolou do aro já, ferrou. Então, até achei o furo, mas não dá, dá. Então, vamos fazer o quê? Vamos ir andando do mesmo jeito, né? Fazer o quê? Vamos andar com o pneu furado. E torcer pra não estragar o pneu, né? Até pelo menos a gente chegar ali em casa. Já estamos... Deve dar um quilômetro mais ou menos daqui ali em casa. Vamos ir devagarinho. Porque eu acho que não vai... Eu acho que não vai estragar, não. Não sei. E vamos acabar aqui. Vamos mudar esse vídeo aqui. Em vez de ser pela praia inteira, a gente vai andar só pela metade da praia. Aí eu prometo pra vocês que eu faço outro vídeo andando pelo resto da praia. Nessa semana aí. Enfim. Mas assim, o que a gente queria ver, né? Que eram as lagoas. Realmente sumiram. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Sumiram. A gente pode dizer que sumiu tudo. E aqui no restante da praia a gente tá também aí normal, né? Como vocês podem ver, ó. Marzão aí. A área escura aqui, ó. É a área de influência de maré. E a área ali em cima é onde a maré não chega normalmente, né? Só no caso de uma grande ressaca. Então, no geral aí, tá legal, né? Tá legal. Quero saber a opinião de vocês também, né? O que vocês acham? O que tá acontecendo aqui? Tá tudo certo? Não tá? Até... É legal esses vídeos que eu tô fazendo da praia. Tô recebendo bastante feedback de outras pessoas. E algumas pessoas têm me falado que, ah, em várias outras praias acontece a formação de lagoas ali em cima, igual tá acontecendo aqui em Balneário. Mesmo praias não alargadas, né? E realmente, isso é verdade. Isso é verdade. Isso acontecia. Não acontecia aqui em Balneário, raramente, porque a praia já era muito pequena. Mas em algumas outras praias grandes, eu realmente já tinha presenciado essa questão. Porque, às vezes, a maré realmente sobe mais do que o normal e acaba formando as lagoas. Mesmo em praias não alargadas, né? Aqui, pessoal, a gente consegue... Não sei se vocês conseguem ter uma ideia, mas aqui é bem baixo o nível da água, perto do nível do talude. Não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas se a gente subir aqui, olha só como fica bem mais alto ali. É essa a diferença que eu falo pra vocês do talude. Até aqui, ó. Não sei se vocês percebem, ó. Essas curvas da parte clara pra escura da areia, a gente consegue ver certinho onde a maré trabalha. A maré vai e volta, vai e volta. Olha as marcas aqui, ó. É aquilo que eu falei pra vocês no outro vídeo, né, pessoal? A natureza, ela nunca vai ser perfeita. Igual você fazer um aterro com uma máquina e deixar ali, né, parado. A natureza, ela vai estar sempre trabalhando. Então é aquilo. A praia vai estar sempre diferente. Se eu andar na praia aqui hoje e andar amanhã, já vai estar diferente. Isso é a natureza. Por mais perfeito que o trator deixe a obra, a natureza sempre vai alterar a praia. Sempre vai ir alterando. Então, cada dia que você vier aqui, ela vai estar diferente. Até algumas pessoas vão falar, ah, Gerson, eu acho que o mar tá tomando o que é dele porque no longo prazo a areia vai sair daqui da praia e vai embora. É, realmente, a areia vai embora no longo prazo. Mas isso não quer dizer que o mar tá tomando o que é dele, né, pessoal? Simplesmente a areia tá saindo daqui e indo pro fundo do mar ali, ó. Um processo natural. Isso acontece em todo lugar que é feito a tempo. Inclusive, lá no Rio de Janeiro, a gente pode... A gente tem um dado, né, que tá na internet aí. Ó, aqui é a seção de fotos, ó. A gente tem um dado aí que tá na internet, que lá em Copacabana já perdeu 30% do aterro original em mais ou menos 30 anos. Ou seja, perde mais ou menos 10% da areia por ano. Então, é normal o mar ir tirando um pouco da areia. Mas não quer dizer que o mar tá tomando o que é dele, né, pessoal? Volto a salientar. Existe essa história aí de mar tomar o que é dele porque antigamente as pessoas mais antigas falavam isso. E acabou ficando, né, essa... Essa... Como é que pode dizer? Essa frase aí, né? Muitas pessoas falam isso. Mas o que não tem... Não é uma verdade, né? A gente pode dar outros exemplos aí também de... Por exemplo, Dubai. Países baixos na Europa. Entre outros locais aí que é feito aterro no mar direto. E nunca... E não acontece de você perder essas ilhas, né? Claro que tem que ser feita a manutenção, mas elas ficam lá pro resto da vida. Tanto que Dubai já tem algumas ilhas lá há mais de 20 anos, né? E estão lá até hoje. É isso. A gente tá chegando aqui perto de casa, né? Eu moro ali, ó. Aqui atrás desses prédios aqui. Vamos... Vamos finalizar o vídeo. Deixa eu virar aqui. Vamos finalizar o vídeo. Porque eu vou... Aqui... Aqui a areia tá meio fofa. Eu vou ter que descer da bike pra passar ali. Até porque o pneu tá furado, né? Enfim, é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse vídeo aí? Gostaram ou não? Deixem aí nos comentários. Lembrando que esse vídeo é feito em parceria com a Imobiliário Imobili. Quer comprar um apartamento aqui em Balneário? Fala com eles. É o primeiro link na descrição. E não esquece de olhar os outros patrocinadores todos na descrição do vídeo. Tem pneu aí pra você trocar do seu carro. Auto Center. Tem internet. Tem construtora pra você comprar também apartamento direto de construtora. Enfim. Terraplanagem, entre outros. Todos na descrição do vídeo. Fala com eles. Ajuda eles que eles ajudam o canal a continuar crescendo. E a gente pode postar vídeo pra vocês todos os dias às 19 horas aqui no canal do YouTube. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. E até o próximo vídeo. Valeu.